O que temos aqui é o RBX 375, vermelho Barbie, como eu gosto de chamar, já sem cordas, sem os pick-ups e, se virmos aqui do lado de trás, sem a maior parte da eletrónica. Basicamente, o que eu vou começar por fazer é utilizar o óleo de limão para limpar o freio-porte todo e, depois, então, começo a trabalhar na parte da eletrónica. Portanto, essa parte eu já vi que vai mudar aqui alguns desafios, porque, se vocês repararem, a cavidade do RBX não é muito grande. Se nós viermos buscar aqui o preamp, só a caixa do preamp praticamente ocupa logo a cavidade toda. Se nós fizermos aqui assim uma coisa muito rápida, só para desamplificar, reparem que, com a eletrónica toda lá dentro, eu quase não tenho espaço para pôr o preamp. Pronto, mas isso, daremos uma volta. Outro desafio que eu vou ter é que, se repararmos aqui, só temos este furo para passar os fios da bateria para aqui. Felizmente, o pessoal da Nordstrand foi simpático o suficiente para fazer o seguinte, que é o fio vermelho da bateria, que está aqui soldado a meio, com um bocadinho de manga retrátil, que eu posso tirar a manga retrátil, passar os fios aqui pelo buraco e, depois, refazer a ligação. Finalmente, a Nordstrand manda já esta porta de jack soldada e toda preparadinha, mas, infelizmente, eu não a vou poder usar, porque o RBX, infelizmente, tem estas portas de jack assim, e, portanto, o que eu vou ser obrigado a fazer é dessoldar esta, para soldar aquela. Uma comparação engraçada, que podemos já fazer também, é entre os pickups antigos da Yama e os Nordstrand. Como vocês podem ver, as dimensões batem certinho, nesta perspectiva também. Isto, basicamente, porque eu mandei as dimensões todas à Weidren. E, portanto, este é o neck. Vamos experimentar colocá-lo aqui. E reparem como ele fica cá, certinho, impecável dentro da cavidade. Eles, em princípio, serão do mesmo tamanho, portanto, se eu pôs aqui na Weidren, também há de ficar certinho. Reparem como o pickup é feito. Isto é um pickup que eles chamam Raw, ou seja, é feito à medida. E, portanto, é constituído por estas placas, é um género de um plástico, deve ser um palm, uma coisa desse género. Para fazer exatamente as dimensões que vocês queiram, não é? Se vocês encomendarem os pickups Raw, eles vêm assim. Mas, depois, realmente, isto de cima, na perspectiva do instrumento, isto fica impecável. Bem, pessoal, hoje vou experimentar uma coisa um bocadinho diferente. Tenho a possibilidade de fazer live switching aqui para isto, para as minhas mãos. E o que vamos tentar fazer hoje é gravar aqui um bocadinho do processo que eu vou ter que fazer para instalar aqui o preamp da Nordstrand dentro do Yama. É a primeira vez que eu estou a trabalhar com live switching, isto pode correr muito a mal. Eu sei que a iluminação não é a melhor, eu estou a utilizar a câmera do Mac para me filmar a mim e um telefone para fazer esta imagem. Portanto, o primeiro problema que se coloca aqui é que a pilha do Yama está numa caixinha que depois liga aqui à caixa principal, mas passa por uns furinhos na madeira. Então, eu vou ter que separar aqui o conector do conector da pilha, portanto, aqui esta pecinha, do resto aqui do sistema, para poder passá-lo pelo furinho na madeira e ligá-lo outra vez. Mas, felizmente, o pessoal da Nordstrand sabe que estas coisas acontecem e então já fazem o favor de trazer isto assim soldado, de maneira que uma pessoa pode desligar e voltar a ligar. para quem não sabe, isto é um chupa soldados, isto serve para, portanto, uma pessoa pressiona assim e derrete a solda com o ferro de soldar, aproxima aqui isto conforme carregue no botão, isto por vácuo. Adivinha? Chupa a solda. Uau! Número inovador, não é? O meu ferro de soldar já está quente, bastante quente até, e vamos cá tentar dessoldar isto sem grandes acidentes. Olha, nem foi preciso chupa soldas nem nada, espetacular. Está ótimo. Ok, portanto, eu agora vou ter que fazer a mesma coisa aqui, aqui nesta parte. Na realidade, eu vou ter que dessoldar todo este componente, porque o Yama tem aqui uma forma diferente de passar o jack, se bem que esta forma assim é a melhor, portanto, eu se calhar, eu vou-vos mostrar o que é que eu estou a querer dizer, como vocês podem ver, este sistema ocupa-me bastante espaço, e apesar de ser extremamente elegante, aqui deste lado, eu, se calhar, vou ter que optar por me desfazer deste componente aqui, portanto, aqui do jack, e, se calhar, fazer um furo a todo este comprimento, portanto, basicamente um furo assim, isto para quê? Para aproveitar esta espessura de madeira, para colocar esta peça, porque, se vocês virem, se vocês virem, eu consigo praticamente enterrar o jack todo aqui dentro, o que me vai libertar bastante espaço aqui, que eu vou precisar para pôr o prémio. Ok, ainda assim, ainda assim, eu vou ter que dessoldar aqui, vou ter que dessoldar aqui o preto, para soltar a pilha e podê-la passar pelo furinho. Portanto, como vocês veem, esta cena de personalizar os instrumentos, isto é muito a giro, mas dá um trabalho desgraçado, o que justifica um bocado, porque é que eu já recebi estes pickups há uma carrada de tempo, e ainda não, ainda não os tenho montados. vou tentar fazer isto sem os chupa soltos, só assim, e está ele. Ok, impecável, correiríssimo. Agora como veem, isto está solto, portanto, significa que eu agora posso pôr estas pecinhas todas aqui para o lado, então, para já pelo menos, e acabei de notar que tenho um risco enorme no braço de baixo. Qual é o problema agora, é que vou ter que tirar isto outra vez, porque fiz as negras. Isto basicamente também é uma coisa que eu não sei até que ponto é que não vou modificar, porque estas caixinhas de pilha são muito boas, mas esta está bastante velha e eu se calhar ficava só com a cavidade para a pilha. Mas pronto, a ver, vamos. Porquê é que eu devo tirar isto de novo? Porque eu basicamente tenho que passar primeiro as coisas aqui por dentro. e a verdade é que este, este conector de pilha, também não é o ideal para esta caixa. Porque ele tem os fios a sair para o lado. Ele tem os fios a sair só para o lado. Como veem ela encaixa cá, na vila, sem estresse, e assim nesta posição o pilha tem mais espaço para entrar. Agora, depois de bastante trabalho, consegui então, fazer este furo, que, a vez eu vos consigo mostrar, permite que a porta do jack esteja ali dentro. e tive que optar por pôr esta chapinha assim, para fixar a porta do jack aqui. O que significa que neste momento, já posso, em principio, começar a montar o resto do pré. Bem, portanto, como nada nesta vida fácil, nesta fase, chego à conclusão, se calhar tardiamente, para de mim ter percebido isso, que estes furos são de 8mm, mais ou menos, e os pods que a Nordstrand enviai com os seus pré-ampos, precisam de furos de 10mm. Portanto, ainda foi necessário alargar estes dois, e agora vou alargar estes também. Mas, em principio, com isto, a eletrónica ficará pronta, e a fase mais difícil do projeto, em principio, terá passado. Temos, sendo assim, temos aqui já os pods todos emitidos, e já tive de fazer um teste, e basicamente o pré-ampo acaba aqui, e os fios depois darão para ser arrumados aqui assim, de mais ou menos desta forma. Posto isto, o que é que me fica a faltar fazer? Tenho que fazer grounding aos pickups. Deve vir aqui mais um fio grande, que este há de ser para ligar à pilha, que é o que fecha o circuito na jack. Temos a pilha aqui, puxamos a vir aqui, e basicamente temos aqui a entrada de corrente para o pré-ampo, e basicamente é isto que falta para fazer. Música Música